Vamos falar agora dos Romeiros de Piuí que partiram rumo ao Santuário Nacional de Aparecida neste último sábado em uma caminhada de fé e devoção. Acompanhe como foi a missa de partida e o primeiro dia de caminhada. Um grupo de Romeiros de Piuí e de cidades da região iniciaram neste sábado 13 a 16ª Romaria a pé até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida na cidade de Aparecida, norte de São Paulo. A caminhada é movida pela fé, devoção, amor e solidariedade, alimentos que dão força para suportar os mais de 400 quilômetros a pé. A missa de envio dos peregrinos foi realizada na Igreja Nossa Senhora do Livramento. Com a presença de familiares e amigos, os Romeiros receberam as bênçãos e prestaram homenagem aos idealizadores da Romaria, Fábio Soares e Dionísio Sabino. A caminhada é um momento de reflexão, oração, troca de experiências e gratidão. Ano passado, a Onda Oeste Multiplataforma divulgou, no Jornal da Onda, um diário com depoimentos dos participantes. E essa divulgação motivou o agricultor Beraldo Machado da Costa, de 61 anos, a participar este ano. É a primeira vez que eu participo, não é promessa, é agradecimento. E eu achei muito bonito, o ano passado, que eu acompanhei pelo rádio, mexeu comigo, sabe? Então, fiquei muito emocionado, achei uma coisa muito bonita. Eu comprei pela Onda Oeste. Pela Onda Oeste. Então, vou fazer uma caminhada por fé e amor. Eu sinto muito emocionado, estou muito emocionado, mas com certeza que é uma fé em Deus e a Nossa Senhora, eu vou conseguir chegar caminhando. A caminhada conta com um grupo que é responsável pela alimentação e apoio dos Romeiros. O piuiense e empresário Jordão Soares Júnior, de 61 anos, já participou a pé da Romaria. Hoje, ajuda na logística da caminhada. É uma logística muito, muito bem detalhada, já com dois, três meses de antecedência. Tem todo esse aparato de café da manhã até o jantar das oito horas da noite, café da tarde. A hora que eles chegam, tem um assituto, mas tudo dentro do cronograma que a gente deixa todo arrumado, todo ano, muito bem esquematizada essa logística. E a gratificação é de saber chegar na casa da mãe, é parecida e graças e mais graças que a gente recebe todo ano. É só louvar e agradecer. Não tem explicação falar, é gratificação. Aos 83 anos, o senhor Dionísio Sabino de Melo não consegue participar da caminhada, mas está sempre presente, apoiando e incentivando os romeiros. Uma promessa do Fabinho, ele me chamou, então nós continuamos juntos até pouco. Tem cinco anos que eu parei, porque está com problema de saúde, mas a Romaria, uma Romaria boa, eu organizei ela. Tanto a Romaria que eu comecei na Formiga com 60 anos, foi até uns quase 75. Depois é que eu larguei, mas é muito boa a Romaria, tanto essa daqui que o Fabinho me chamou, muito boa demais. É uma coisa muito bem feita. A minha fé é uma fé viva. Toda vida eu tenho muita fé com Nossa Senhora. Então, eu tive um problema de vista, então fiz uma promessa de ir lá pagar. E de apelo uma vez, eu fui e continuei andando até umas 25 vezes. Enquanto eu aguentei, eu fui. Graças a Deus. Mas uma alegria que eu tenho de ter pagado a promessa e continuar andando. O padre Daniel, da Igreja Nossa Senhora do Livramento, mais uma vez seguiu em caminhada e pediu as orações de todos. E a gente sabe que a alavanca que faz o cristão se locomover é a oração. Por isso, a gente pede a toda a população, todos os amigos que nos acompanham, que rezem por todos esses romeiros. São cerca de 36 romeiros andando e mais 9 no apoio. Então, 45 homens saindo aqui de Piuí. Nesse grupo, nós temos pessoas de Piuí, pessoas de Pimenta, o pessoal de Doresópolis. Também temos de Araxá, lá de São Roque, da Vagem Bonita, lá das Buracas, em São Roque. O pessoal de Belo Horizonte, que reside em Belo Horizonte. Temos pessoas até de Araraquara. Então, não é uma romaria só de Piuí, mas o ponto principal de sair da Piuí, mas que aglomera todos aqueles que desejam pagar sua promessa, desejam fazer esse voto de fé à Virgem Santista. Por isso, convidamos e que todos possam estar rezando por nós.